O Coração do Pai Chorado Desde que eu te conheci Foi intenso e verdadeiro Só pensava em te amar Toda hora, o dia inteiro Mas o tempo foi passando Nosso amor foi aumentando E nos meus planos de vida Você sempre vem primeiro É tão perfeito que tenho medo de acordar Felicidade que nem pensei que existia Eu e você é nosso baby pra amar Nós conseguimos, temos sim nossa família Meu coração hoje bate Para o nosso amor crescer Na ida bate por mim Na volta bate por você Meu coração hoje bate Para o nosso amor crescer Na ida bate por mim Na volta bate por você Coração do Pai Chorado É tão perfeito que tenho medo de acordar Felicidade que nem pensei que existia Eu e você é nosso baby pra amar 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 Na ida bate por mim Na volta bate por você Eu e você é nosso baby pra amar Eu e você é nosso baby pra amar Eu e você é nosso baby pra amar Desde que eu te conheci Foi intenso e verdadeiro Só pensava em ti